Olá, bem-vindos a mais um videocast do Portal Ateu. Este é um videocast muito pessoal, é uma espécie de celebração tripla. A primeira celebração é o facto de eu estar de volta às leads ateístas na blogosfera. A segunda celebração, o facto de ser Natal, vamos celebrar o Natal. E a terceira celebração é o facto de, há uns dias atrás, o Vaticano perdoou a John Lennon. Como, aliás, o Rio de Janeiro fez questão de noticiarem muito bem aqui no Portal Ateu. Pouco antes, poucos dias antes de se comemorarem 28 anos sobre o assassínio de John Lennon, o Vaticano resolveu perdoar a John Lennon as infames declarações que este fez em 1966, quando afirmou que os Beatles seriam mais populares que Jesus Cristo. Infâmia. John Lennon fez essas declarações numa entrevista em que estava a responder a outras perguntas sobre o dia-a-dia dos Beatles e fez, obviamente, essa afirmação no auge da Beatlemania. No início de 1966, os Beatles eram, sem dúvida alguma, o maior ícone da juventude ocidental, em particular dos países de origem anglo-saxónica, e estavam, com certeza, muitos pontos à frente de Jesus Cristo nos interesses da juventude de então. Passado uns meses, um jornalista de uma rádio, não sei se era um jornalista sinceramente, se era apenas um animador, um apresentador de um programa de rádio, de uma rádio local, alguns no interior dos Estados Unidos, lembrou-se de pegar nessas afirmações de John Lennon e fez disso um furo jornalístico, ou um furo de rádio, se calhar é melhor, e resolveu promover a queima pública de tudo o que tivesse a ver com os Beatles, desde discos, LPs e singles, em vinil, na altura, obviamente, revistas, pósters, tudo o que tivesse o nome ou a imagem dos Beatles podia ir para a fogueira. Estas coisas, estas tentações com as fogueiras, afinal, ainda estão muito mais na nossa contemporaneidade do que se calhar julgávamos. A coisa passou-se, houve pressão, obviamente, sobre John Lennon para dizer algumas palavras sobre esses acontecimentos, os episódios das fogueiras aconteceram um pouco por todos os Estados Unidos, Filipinas, se não estão aí, a Austrália também, e tomou proporções realmente sérias, quando, pela primeira vez, há alguns anos, desde o início da Beatlemania, os Beatles tiveram alguma dificuldade em esgotar alguns espetáculos. Bom, não foi por causa disso que eles acharam de continuar a ter os tops por sua conta, mas John Lennon, de certa forma, teve que se justificar face às pressões que então surgiram. John Lennon disse que, simplesmente, ele estava a borrifar, se era verdade, se Jesus era filho de Deus, se não era isso que era importante para ele, não tinha nada a ver com isso, não queria saber dessa questão, mas que, de facto, no contexto de então, para os jovens, em 1966, eles poderiam estar muito mais interessados em acompanhar a Beatlemania e a música e todo o fenómeno circundante à volta dos Beatles, do que, propriamente, saber de Jesus Cristo. Não estava nas suas prioridades. Ora bem, John Lennon era, obviamente, o menos mainstreamed dos Beatles. Teve que se justificar, mas isso não o impediu, passado uns meses, de ir para um retiro espiritual na Índia, na companhia dos seus parceiros de Bandar e de mais algumas figuras públicas de então, o Donovan, a Mia Farrow, alguns elementos dos Beach Boys também, e foram para a Índia, portanto, para um retiro espiritual do Maharishi Yogi. E ainda bem que foram. Ainda bem que foram, porque foi durante esse período que estiveram na Índia que produziram quase todos os conteúdos daquilo que viria a ser, em 1968, o álbum branco. O álbum branco, para quem conhece melhor destas coisas da música, é atualmente considerado um dos álbuns mais importantes e dos melhores álbuns da história do rock'n'roll. É seguramente um dos melhores álbuns dos Beatles e está recheado de conteúdos maravilhosos. Nesse álbum existe um tema chamado Sexy Sadie, que era, que foi, aliás, um tema que viu o seu título alterado, porque inicialmente chamava-se Maharishi. Maharishi, recorda, era, portanto, o tal guru indiano, líder espiritual do retiro onde os Beatles estiveram durante um determinado período. E chamava-se Maharishi. Porquê? Porque, a certa altura, na letra diz, Sexy Sadie, aliás, Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. Isto porquê? Porque toda aquela mensagem que o Maharishi Yogi transmitia de aconselhamento para que se afastassem dos bens materiais, dos prazeres carnais, etc., transformou-se num flop quando, numa determinada noite, o Maharishi tentou forçar a entrada no quarto onde estava a Mia Farrow. A Mia Farrow, em 1966, 67, era uma ganda brasa. Portanto, o Maharishi de Parve não tinha nada. A coisa passou-se e com a separação dos Beatles, John Lennon produz mais dois temas, que serão esses dois mais importantes, que refletem a sua posição quanto à religião. O primeiro chama-se God e é um tema em que John Lennon tenta cortar completamente com o passado. Os Beatles estavam a ficar para trás, vinha uma carreira a solo, vinha uma vida familiar também, com o seu grande amor da sua vida, Yoko Ono. Então, John Lennon tem esse tema God que começa com uma frase muito interessante que é God is a concept by which we measure our pains. Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor, o nosso sofrimento, como preferirem. Nesse tema, mais à frente, John Lennon diz preto no branco, que não acredita em nada. Acredita simplesmente nele. E na Yoko. Bonito, romântico, sem dúvida alguma. No ano seguinte, é então lançado o álbum Imagine, que tem a faixa com o mesmo nome, onde existe também lá, claramente, a opinião expressa de que Imagine a World Without Religion and No Religion a determinada altura. Portanto, no final destes anos, passaram-se desde 1966, em que John Lennon proferiu essas declarações, passaram-se de 42 anos, o Vaticano finalmente resolveu perdoá-lo. E eu fiquei muito mais descansado, obviamente, porque passado alguns dias do Vaticano ter perdoado a John Lennon iria-se comemorar o 28º aniversário do seu assassinato. John Lennon foi assassinado em Nova Iorque 8 de dezembro de 1970, portanto, há uns dias atrás fez 28 anos. E não há dúvida nenhuma que para um ateu que adora a música de John Lennon e que adora a personalidade de John Lennon, saber que neste aniversário da sua morte ele irá estar muito mais sossegado pelo facto de o Vaticano finalmente o ter perdoado foi algo que me agradou bastante. Vou passar um Natal muito mais tranquilo com uma paz de espírito muito maior pelo facto de John Lennon estar finalmente em paz com o Vaticano. Finalmente, gostaria de terminar este videocast com a passagem dos certos em que John Lennon faz essa entrevista onde afirmou que os Beatles seriam mais populares do que Jesus Cristo. Depois, com o certo da entrevista em que ele de certa forma se justifica e para terminar em grande o vídeo da música God. Bom Natal! Até breve!